Música Articulada e combinada no âmbito do governo federal que tem como foco dois temas a implementação do cadastro ambiental rural e portanto o cumprimento dos prazos que a lei estabelece num esforço conjunto junto aos estados e junto aos municípios e um apoio da União e um segundo tema que é a modernização do licenciamento ambiental nas atividades rurais essa pauta está acontecendo ali com uma grande receptividade, eu acho que eu posso sinalizar isso de uma maneira muito objetiva e também com a prioridade que está sendo conferida pela ministra Cátia Abreu na produção de água a recuperação florestal, a recuperação das áreas desmatadas, o cumprimento do código florestal e a importância de termos a produção de água para o incremento de produtividade e a proteção das florestas então a reunião segue, há um debate ali muito interessante sobre iniciativas de vários estados em torno de modernização do licenciamento ambiental de atividades rurais exemplos de como é que nós podemos avançar e procedimentos também que já são exitosos e práticas consolidadas, boas práticas e uma combinação entre os secretários de Estado e de Agricultura com o apoio dos dois ministérios, de um trabalho articulado com vistas até uma estratégia para consolidarmos o cadastro ambiental rural dentro dos prazos que o Código Florestal estabeleceu isso né, acho que a ministra pode falar mais sobre a parte da estrutura o cadastro ambiental rural, ele se transformará, já é na realidade, mas ao final de todas as propriedades rurais estarem cadastradas no CAR, nós teremos um instrumento muito poderoso, muito valioso para o Brasil não só do ponto de vista ambiental, claro que do ponto de vista ambiental nós vamos ter uma radiografia aliás, mais do que uma radiografia, nós vamos ter uma tomografia computadorizada em detalhes de todas as propriedades rurais do país e aí nós vamos demonstrar uma ressonância magnética de todas as propriedades o que que acontece? nós não estamos atrás apenas do erro nós queremos principalmente encontrar os acertos e mostrar para o mundo os ativos que o Brasil tem em preservação ambiental e os possíveis desacertos principalmente matas ciliares nascentes e óleos d'água nós queremos recuperar por isso o Ministério da Agricultura incluiu na sua cesta de alimentos de produção o produtor de água que além de produzir grãos, produzir carnes, proteínas em geral nós vamos produzir água ele tem que ser reconhecido como este grande produtor especializado neste ativo água então em parceria o MAPA com o Ministério do Meio Ambiente através da ANA nós vamos adotar de forma universal o programa produtor de água que é a questão dos serviços ambientais para os produtores que conseguem fazer e fazem muito bem esta proteção hoje é um programa maravilhoso mas ainda pequeno de repercussão e nós vamos adotá-lo e fazer com que o Brasil todo e o mundo possa conhecer este programa e entrar inclusive com recursos para ajudar os pequenos produtores a cumprirem a lei a segunda questão é com relação ao licenciamento o que nós estamos discutindo é que o Estado brasileiro ele tem que ser um Estado facilitador e não um Estado carrasco um Estado que castiga um Estado que persegue nós temos que dar a oportunidade às pessoas da legalidade e nós temos que o licenciamento das propriedades rurais quando nós sabemos que temos 5 milhões de propriedades rurais nós temos que facilitar facilitar não é descuidar nós temos que facilitar e desmanchar a burocracia e fazer com que cada produtor rural com o CAR na sua mão com o CAR efetivado ele tem que ser e tem que ter algumas vantagens além do poder público conhecer as propriedades com o CAR ele pode ter a isenção do licenciamento burocrático sem abrir mão da fiscalização o fato de eu estar livre de um licenciamento como no Tocantins já é hoje assim as atividades que estão em curso não estamos falando de supressão não estamos falando de atividades altamente poluentes produtores que já produzem gado há anos produtores que já produzem grãos há anos e que estão com a mesma atividade eles serão auto licenciados mas não abriremos mão de que fiscalização possam ser feitas de forma estatística por amostragem como se faz em toda parte do mundo então é importante que cada um assuma a sua responsabilidade como a Receita Federal faz cada um faz a sua declaração de imposto de renda isso não significa que não será sorteado para uma possível fiscalização da Receita e cada um que assume a sua responsabilidade então o CAR vai dar segurança a todos nós segurança jurídica segurança na questão ambiental o produtor cada vez mais se conscientizar da recuperação que precisa ser feita com relação a água e o mais importante de tudo que quanto mais proteção ao solo quanto mais solo vitaminado vamos assim dizer mais dinheiro sobra no bolso do produtor porque uma terra frágil uma terra degradada pode produzir apenas uma cabeça de bovinos por hectare e uma terra vitalizada ela pode caber 5 até 10 cabeças no mesmo hectare então a questão ambiental ela também traz benefícios econômicos e financeiros então essa reunião é histórica eu agradeço a ministra Isabela por essa parceria por esse entendimento eu sempre gosto de dar o exemplo na Inglaterra o Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura é um ministério só e eu até abriria mão se fosse a Isabela ser ministra dos dois ministérios juntos eu seria vice-ministra dela e ela poderia ser ministra da Agricultura e do Meio Ambiente com tranquilidade que eu não teria nenhum problema você vai ter um decreto licenciando isso aí do licenciamento simplificado não vai precisar do licenciamento do processo de atividade? não, não cada estado cada estado tem a sua autonomia a sua fiscalização com os órgãos ambientais estaduais nós só estamos dizendo que com a efetivação do CAR que é uma radiografia que você tem por satélite e você pode fiscalizar até de dentro do IBAMA de dentro do órgão ambiental estadual a Presidente da República pode ter na sala dela todas essas imagens então com o CAR vai fazer com que facilite os licenciamentos e a fiscalização no Brasil aqui são duas coisas distintas só um minuto os estados estão dando exemplos o estado da Bahia acabou de dar um exemplo sobre a Amapá a modernização dos sistemas estaduais de licenciamento essas atividades são tipicamente de licenciamento competência estadual ou municipal não é competência federal o IBAMA não licencia a propriedade rural há uma discussão dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente iniciada ano passado de modernização dos procedimentos de licenciamento que atinge o licenciamento estadual e municipal os estados os órgãos ambientais estão mostrando exemplos de situações que os regimentos que as estruturas estaduais quer por lei quer por resoluções dos conselhos estaduais de meio ambiente adotaram modernização o estado da Bahia no mecanismo de silagem de implantação de silos dispensou o licenciamento e unificou isso o cadastro ambiental rural com o sistema de licenciamento único dentro do sistema do cadastro ambiental rural eles atrelaram o sistema de licenciamento automático obviamente se você tem uma propriedade rural segundo a Bahia que você não tem atividade econômica poluidora ou potencialmente poluidora o cadastro ambiental rural registra um caminho para o licenciamento único e aquele produtor passa a ter segurança jurídica é diferente de uma propriedade rural que por exemplo tem um silo associado a uma estrutura industrial tem uma estrutura de processamento desses grãos passa a ter um licenciamento ambiental com regra específica para isso ou seja está se construindo nos estados Amapá a mesma coisa Santa Catarina falou também o Rio Grande do Sul São Paulo procedimentos que estão sendo adotados e essa reunião tem esse objetivo reunir esse conjunto de experiências no Brasil para favorecer um debate que a partir do cadastro ambiental rural que novos rumos podemos tomar em relação também ao licenciamento ambiental experiência do Tocantins é um exemplo experiência da Bahia é outra a mesma coisa em relação aos assentamentos vocês sabem que o Conama fez uma regra de modernização do licenciamento de assentamentos e o Conama também está trabalhando como que no caso dos assentamentos uma vez que o INCRA já estabeleceu a estratégia de fazer o CAR para todos os assentamentos do país que tem competência como isso vai acontecer do ponto de vista de regularização em face do que o Conama disciplinou então o Ministério do Aumento Agrário e o INCRA estão discutindo como é que isso vai acontecer nacionalmente é isso que é o espírito do encontro juntar a obrigação de fazer CAR a obrigação de fazer licenciamento ambiental modernizar e dar um padrão de referência em todo o país acabar com essas assimetrias que existem entre estados gente que faz de um jeito gente que não faz e que acaba criando dificuldades não só para os órgãos da agricultura mas para os órgãos ambientais que são os passivos associados a esse processo e o caminho a rota de convergência é fazer o cadastramento ambiental rural é condição máxima essa reunião pode acelerar esse processo você acredita que vai conseguir cumprir esse prazo até maio sem precisar de prorrogação e outra questão a senhora colocou que existe a preocupação algumas denúncias em relação a cobrança para fazer o CAR que a senhora colocaria até a Comissão Federal assim são duas coisas distintas primeiro prazo do CAR a lei estabelece o prazo agora em maio de um ano nós vamos fazer um balanço sobre a implementação do CAR no Brasil nós temos hoje 135, 132 milhões de hectares na base do CAR isso é um terço da área passível de cadastramento rural no Brasil ok essa reunião também tem esse objetivo qual é o esforço que os estados terão que fazer para chegar até maio em relação a um balanço de resultado de cadastramento rural a partir daí nós vamos fazer uma discussão interna no governo e submeter a presidência da república se nós vamos prorrogar em que condições se nós tivermos que prorrogar em que condições porque também não é uma prorrogação por exemplo que se eu tenho estado tem 80% do território feito de CAR tá 80% estado de Mato Grosso só um complemento Isabela que o fundo da Amazônia excepcionalizou o financiamento de CAR no Brasil inteiro que o fundo da Amazônia o próprio nome já diz ele era para a Amazônia mas para o caso do CAR a ministra viabilizou e articulou com o BNDES e praticamente muitos vários estados receberam esses recursos e fizeram o seu trabalho mas tem estados que também receberam e não cumpriram e não fizeram o seu dever de casa eu não vou falar de prazo porque eu preciso trabalhar na base real e saber da estratégia de uma eventual prorrogação como é que será feito está combinado com o ministério da agricultura com o ministério do ambiente agrário com o ministro de patruz tá nós fazemos uma avaliação sobre a questão de fiscalização fazer CAR o CAR o CAR é gratuito diferentemente da licença ambiental que você tem que pagar tá então a primeira coisa fazer CAR é cada dúvida qualquer um pode entrar no sistema e fazer segundo muitos agricultores tem dificuldade de fazê-lo tá quer agricultor principalmente familiar quer por exemplo no caso dos assentamentos o INCRA está com a estrutura para fazer os assentamentos tá e os agricultores de média e grande porte podem não fazer diretamente podem contratar especialistas para fazer então a coisa é como eu posso fazer apoiar os agricultores familiares por intermédio da CONTAG da CNA por intermédio da FRETAF por os mecanismos todos de cooperação que o governo tem o cenário etc etc é isso que nós estamos buscando assistência técnica em matéria etc no diálogo com os estados como que isso pode ser acelerado agora que eu estou falando de fiscalização de público são duas coisas o órgão estadual não pode cobrar CAR de ninguém tá porque a lei disse explicitamente como ele cobra a licença ambiental tá e por isso o governo federal fez esse CAR segunda coisa onde tem fraude tá nós estamos colocando a polícia para investigar nós tivemos fraude no Maranhão nós tivemos fraude um caso de uma pessoa que estava fazendo fraude no CAR foi pego tá então nós temos sistemas mecanismos dentro do SICAR para sabermos onde é que está acontecendo o fraude quem é que está usando o lan house para fazer cópias etc tem vários mecanismos pessoas tentam tribular então é isso que eu fiz referência se necessário for e peço aos estados que eles tenham uma ação de fiscalização sobre a ilegalidade sobre o que é ilegal e que a lei é muito clara em relação a isso tá bom o Nordeste é uma situação nós temos dois três grandes desafios primeiro o Nordeste em relação muita propriedade muita propriedade e um engajamento diferenciado de estados você tem a Bahia estruturou um sistema estados menores que estão pegando o sistema ambiental o sistema que o governo federal fez tornou disponível e que não necessariamente tem ainda a capacidade de interiorizar tá de trabalhar na ponta com os pequenos e pequenos agricultores então isso nós estamos fazendo uma avaliação inclusive com os movimentos da agricultura familiar isso é um primeiro desafio segundo desafio é a própria Amazônia o tamanho da Amazônia tá e o diálogo como a gente fala de agricultores de médio e grande porte no Mato Grosso tá versus agricultores de pequeno porte assentamentos e o problema da regulação fundiária por exemplo no Pará então nós temos no Maranhão nós temos que vencer esses desafios e é isso nós estamos conversando com eles e entendemos que se não juntar meio ambiente com a agricultura nós temos uma ação de cooperação nós não somos mundos isolados nós trabalhamos conjuntamente o sucesso do meio ambiente o sucesso do CAR é o sucesso da agricultura é o sucesso da área ambiental então esses desafios são postos agora é interessante uma opção e formação os secretários do Nordeste estão completamente engajados nas suas falas procurando soluções e obviamente começando um novo governo como é que nós vamos encaminhar isso agora em 2015 então o trabalho é foco muito trabalho muita dedicação e muita campanha o governo colocará campanha de comunicação e mobilização em torno do cadastramento rural e os grandes produtores o cadastro que tem uma contabilidade ali da Isabela atualizada de quem fez e quem não fez e os secretários dizendo que aonde estão os maiores polos da agricultura é onde maior é o número de car feito então o campeão hoje no dia de hoje se tivesse que ser premiado Mato Grosso mais de 80% do car feito justamente onde já teve muito problema ambiental muita dificuldade eles estão em primeiríssimo lugar na Bahia o secretário disse que de todo o car feito na Bahia grande parte talvez quase 90% está no oeste da Bahia onde estão onde está a agricultura mais forte então de fato os pequenos produtores precisam ter acesso a informação eu acho que isso é o mais importante associado aos órgãos de extensão rural ao sistema S rural que pode ajudar bastante nós temos que fazer a informação chegar e levar a possibilidade e levar condições de que eles possam preencher nós não queremos dizer que os pequenos produtores estão ilegais e os grandes estão legais não é uma questão de agilidade uma questão de necessidade por conta de financiamentos de certificação da propriedade de certificação da produção então eles correm na frente e fazem mas os pequenos quando forem informados e tiverem oportunidade de fazer nós não temos nenhuma dúvida de que isso vai acontecer é muito pouco e lá realmente a maioria é de pequenos agricultores pequenas propriedades isso preocupa vocês em alguma estratégia especial e para que eles não entendam nós nós nos preocupamos com todo o Brasil para nossa surpresa só levando para a Amazônia depois de Mato Grosso os dois estados campeões são Pará se não me engano o segundo e Amazonas o terceiro que é outra dificuldade na Amazônia é muito mais complexo o que acontece o Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná que Paraná também está com nível um pouco mais baixo são pequenos produtores de agricultura de alta tecnologia e que precisa chegar em formação e principalmente alguns produtores ainda tem o temor de que essa confissão vai poder trazer prejuízo quer dizer nós não estamos atrás de punição nós estamos atrás da legalidade de segurança jurídica e de regularização e de entendimento nós queremos é criar condições para que a legalidade chegue até todos os produtores não vai ser com a faca no pescoço que nós vamos conseguir isso porque isso custa dinheiro e nós temos plena consciência disso então nós queremos trazer a segurança aos produtores de que formas serão encontradas para que eles se recuperem e fiquem na legalidade não tem aqui duas carrascas não nós podemos ter carinha de brava mas nós somos boas já graças a Deus perguntei meu filho ontem eu não vou fazer esse balanço é o seguinte nós estamos fazendo um esforço enorme com eles tem novo governo é importante houve uma renovação de mais de 70% 80% dos secretários de meio ambiente do país da agricultura todos vieram então todos os estados estão aí da agricultura também então nós combinamos que nós falhamos nessa reunião exatamente para fazer a linha de base a tarde segue a reunião com o secretário de agricultura no mapa e nós seguimos a reunião com o secretário de presidente mesmo porque se a ministra Isabela chegar ao mês de maio e um número avaliado hipoteticamente que não tenha sido feito necessariamente não tem que ser mais um ano pode ser dois meses pode ser três meses vamos colocar estratégia diferente a resolução é que dia 6 de maio 6 né 6 de maio 3 meses querido não é que não se trata de pedir prorrogação nós vamos avaliar o status a obrigação do governo federal mutirão mutirão comunicação apoio pela assistência técnica prêmio para quem tirar primeiro segundo lugar terceiro para fazer trabalho articulado com a agricultura familiar o apoio ao INCRA que já desenvolveu o sistema desde o SICAR para isso aperfeiçoamento onde tem críticas em relação imagens que não estão claras o Rio Grande do Sul tem algum problema não procede então tem que sentar e discutir aqui conosco porque dá para ajustar dá para melhorar o estado do Amapá permanente tem uma nuvem em cima você não cobra o estado do Amapá é um dos que tem melhor desempenho em relação ao carro então assim é importante que tenha comunicação apoio diálogo e cooperação e outra coisa eu quero saber quem é que faz declaração de imposto de renda que é antecipado todo mundo é nos últimos três dias enlouquecido para fazer a sua declaração eles estão deixando para a última hora para entrar no carro pelo que eu ver a maioria não o que eu acabei de dizer que os secretários estão dizendo que tem muita facilidade onde estão os grandes centros de produção de grãos justamente porque eles certificam propriedade certificam produtos então a necessidade básica deles adeririam ao carro mas não tem essa coisa de grande fez pequeno não fez o importante é a quantidade do território feito e não o número de produtores tanto que o prêmio do primeiríssimo lugar vai ser não por quantidade de produtores mas por quantidade de hectares feito até o dia 6 de maio essa questão do produtor de água que a senhora falou e se isso pode trazer alguma ajuda já para a safra desse ano já que é um ano de seca de estiado não tem só 30 dias que nós estamos no ministério então nós estamos deixa eu só responder a pergunta dela o produtor de água ele remunera o produtor rural que recompôs a sua mata ciliar principalmente especialmente os pequenos produtores que não tem renda porque vamos separar pequenos produtores de pequenos produtores nós temos pequenos que tem uma altíssima renda e temos produtores que não tem renda nenhuma então o importante para nós é ajudar a quem precisa então aqueles produtores sem remuneração nós vamos encontrar meios para implementar o produtor de água não estamos falando que vamos universalizar isso no país inteiro nós não temos recursos para tudo mas nós vamos começar pelos lugares mais críticos e mais sensíveis nós temos um pouco de recursos e vamos começar e buscar parcerias na iniciativa privada que queiram participar do programa então remunera por hectare de longo prazo não, começamos agora já que é prática o programa isso mostra o diálogo eu sou uma pessoa conhecida pela capacidade de diálogo aliás sou muito criticada muitas vezes porque eu abro o diálogo para setores que não são tradicionalmente interlocução da área ambiental eu me lembro do primeiro dia que eu recebi a então senadora Cátia Abreu do Ministério do Meio Ambiente e hoje eu vejo na ministra Cátia Abreu um discurso que eu vi secretários de meio ambiente de São Paulo do Distrito Federal todos elogiando a ministra aqui dentro interessante isso e eu estou olhando esses estados que eu estou citando tá bom então vou dizer que eles são os estados da base do governo tá bem todos elogiando o que o esforço do governo federal de trabalharmos juntos essa cooperação o produtor de águas é um programa que nós temos na Agência Nacional de Águas exitoso em relação a tecnologias a modo de abordagem do proprietário exitoso em relação ao método de calcular a remuneração pagamento de serviços ambientais ou seja nós temos êxito a ministra conversou comigo quero adotar isso como uma referência chamou o pessoal da ANA estão trabalhando junto com a Embrapa para estabelecer um tema de cooperação dos dois ministérios e ampliarmos no escala nacional obviamente com áreas prioritárias o produtor de águas isso vai na direção do que o próprio Código Florestal estabelece recuperar as áreas as matas ciliares recuperar as nascentes incrementar a produtividade não desmatar e gerar pagamento de serviços ambientais instrumentos econômicos do artigo 41 se não me falha a memória e outro estudo muito importante que está em curso talvez um dos mais valiosos que o Brasil possa ter ao final e ao cabo é que Mapa e Ministério do Meio Ambiente Agricultura e Meio Ambiente através da Embrapa e da ANA estão fazendo um estudo de toda a lâmina d'água dos rios do Brasil de todo o volume de água desses rios e todas as possibilidades de reservação no Brasil então quando isso for feito um licenciamento vai estar indicado na região tal no município tal no rio tal que lá foi avaliado que cabe fazer uma reservação reservação a represa lago para que nós possamos perenizar os rios então o final isso aí é mais uma prova da importância da água para nós para os dois ministérios e que esse estudo deve ficar a ponto nos próximos dois, três meses ministra tem um levantamento sobre os efeitos da crise ríplica na produção de alimentos está quase pronto qual vai ser o uso está quase pronto inclusive nós saímos para cá e deixamos o presidente da Embrapa com o do IMET e da Conab falando sobre isso nós já estamos trabalhando há 15 dias a ANA também Ministério do Meio Ambiente está no grupo nós estamos preparando e temos um satélite que mapeia todo o território não só a chuva mapeia a umidade do solo no Brasil inteiro e nós fazemos isso a cada 10 dias então nós já terminamos desses 10 dias um exemplo 420 municípios é responsável por 80% da soja no país como é que estão esses municípios nesta semana nesses 10 dias nesses municípios choveu não choveu não desculpa a umidade está com tantos por cento comparativamente ao decênio anterior decênio anterior então vai medindo a cada 10 dias esta umidade o que nós queremos com isso estamos levantando todo o estoque de alimentos que tem na Conab toda a previsão de chuva dos próximos três meses e vamos fazer um levantamento entregar até o final dessa semana para a presidente um mapa geral antecipado do que poderá faltar nos próximos meses e inclusive pensando no abastecimento e pensando na inflação então nós queremos nos antecipar a sociedade quais são os produtos que poderão faltar a mesa ou não faltar mas diminuir grãos grãos não vai haver problema algum praticamente aonde nós estamos de certa forma preocupados é com a região de São Paulo aonde tem as verduras e os legumes é um lugar que traz certa preocupação que nós estamos junto com o secretário da agricultura de São Paulo fazendo esse levantamento minucioso pedir a Conab que já começasse um levantamento amanhã presencial nessas regiões de hortifruti porque nós temos outras regiões do país que podem ser estimuladas principalmente perímetros de irrigação no Nordeste que poderão substituir essa falta no centro do país que é São Paulo então nós estamos querendo imprimir uma estratégia de antecipação de precaução para que não falte alimentos para que a inflação não nos abata e depois os produtores que já é uma tradição em oportunidades de muita seca ou excesso de chuva nós temos um plano safra para atender a esses produtores de forma rotineira já ao longo dos anos que é o percentual que São Paulo ocupa em verduras e legumes e queria perguntar outra coisa a senhora pode comentar o fato de não ter pago o financiamento com Bradesco para a plantação de eucalipto isso é uma questão pessoal e eu não sou administradora da fazenda quem administra a fazenda é outra pessoa então a fazenda não é da Kátia a fazenda é de uma empresa e isso não vem ao caso é um empréstimo pessoal particular e que não interessa a você nem a ninguém interessa a minha propriedade que vai estar ou não inadimplente Obrigada Obrigada Bom dia a todos Você assistiu ao vivo do Palácio do Itamaraty a entrevista coletiva concedida pelas ministras do Meio Ambiente Isabela Teixeira e da Agricultura Cátia Abreu elas estavam reunidas com secretários estaduais de Meio Ambiente e Agricultura discutindo o cadastramento ambiental rural o cadastramento auxilia no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais Segundo a ministra Isabela Teixeira a reunião também trata da modernização da regularização rural e da consolidação do cadastramento ambiental rural A ministra do Meio Ambiente também afirmou que será feito um balanço do cadastramento em todo o país Já a ministra Cátia Abreu falou da necessidade de regularizar o licenciamento rural aos proprietários de terra E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações Continue com a gente NBR a TV do Governo Federal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto